Quatro pessoas foram detidas pela suspeita de cometer o crime de tentativa de latrocínio. A ação criminosa foi registrada na cidade de Jacinto. Nossa! Ué? É, a turma tava armada aí. A delegada responsável pela investigação, Kenia Ferrari, ela vai contar detalhes sobre esse caso lá de Jacinto. Põe a doutora pra falar aí, ô DS! Quatro indivíduos arrombaram a casa das vítimas e em busca de dinheiro. Uma das vítimas é do luto corporal contra os indivíduos para tentar impedir a subtração. No entanto, este indivíduo realizou dois espalhos de arma de fogo contra a vítima, vindo a lesioná-la e, no entanto, até o momento ela se encontrou em estado que estava no hospital. Durante a briga, a vítima conseguiu reconhecer esse indivíduo. E aí, eles fugiram do local, sendo que a polícia militar, após algumas buscas, conseguiu identificar e prender os quatro indivíduos. Chegou a informação de que esses indivíduos fazem parte de uma facção criminosa na cidade de Eunápolis, na Bahia. E agora, as investigações vão ser continuadas pela delegacia de Jacinto. O flagrante foi todo feito por meio de videoconferência aqui na Central do Plantão Digital. Aí, delegada, destacando também o Plantão Digital, que acelera a recepção das ocorrências e o andamento das coisas também.